Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O que a gente vai fazer hoje, Rafa? Um vlog... Sobre... Sobre... O que a gente vai fazer hoje. Ó, a gente vai tentar gravar um vlog bem legal pra vocês. Eu vou tentar gravando tudo o que a gente tá fazendo hoje. Mas se ficar bem cagado, vocês vão ver só no final do vídeo, tá? Mas antes da gente falar o corrido, o que que tem? Pinhetinha! Olha o look do Rafa da Bravos. Ai, vai de óculos na Bravos, vai voltar? Não, chega lá, vou tirar né, Marcelão. Ó, tá com a camiseta justa, é décima. Eu também tô com uma camiseta mais justa, mas eu coloquei um outro. É. Trouxe seu papel? Não, não trouxe. Eu comprei uma Super Bonder. É um tênis aqui que tá meio desbeiçado, eu tô comendo Super Bonder. Não, eu tô saindo da minha sala aqui. Ó, fizeram Super Bonder aí. Hoje é o dia que todo mundo coloca os tênis que nunca usa. A roupa cheirando mofo. A roupa cheirando mofo, a minha tá cheirando mofo. Tava pra jogar fora, pra jogar no jogo, jogar no jogo. Deixa aí. Morva aí. Você vai pra sair no nosso vídeo no canal. Êêêê, que chique. Tô uma antes de vir. A Aline tava com cachaça. Tomei uma antes de vir, achei que ela é bem louca. Mais louca? Sabia que você já é fia? Bora fazer Red Bull aí pra vender? Jôzef, e esse cabelinho aí, meu filho? Tô com a Xuxa aí. Ele quis tombar o marom. É, quis tombar o marom. Vamos, vamos. Ó, o Rafa bota no ordem. Quem vai comigo? Gente! Tem a foto. Tem a foto. Tem a foto. Ae, gente! Tem a foto também. Antes e depois, mano. É um vídeo, vai. Todo mundo faz um barulhinho aí, ó. O que é isso? É pra falar, é vídeo, cara. É vídeo? É. Tô falando, tô falando. Tô falando, né, gente? Vou me puxar? Não. Não, a gente vai te jogar do outro lado. Como assim? Júlio, você me salva, né? Eu salvo. Obrigada. Gente, pra quem não sabe, a Bravas é uma corrida com obstáculos. Tem tipo muita lama, muitas coisas pra ficar passando. E aí a galera nem dormiu direito, né? É, só eu dormi com... Não, o Rafael dorme com qualquer coisa. O mundo pode tá acabando, o Rafael tá dormindo. Ontem à noite eu fui dar boa noite pro Rafael. O Rafael, eu falei assim, boa noite, ele. Aí eu, nossa, tia, eu tinha acabado de deitar, você acredita? Não, não sei, não. Não sei, não. Gente, uma coisa que eu acho muito válido falar é que eu sempre fico com ânsia de vômito quando eu tô no banco de trás. Vamos, para aí. Não, mas pode ir, eu não vou vomitar, não. Não, mas eu fico, mas eu fico... Mas aqui... Que foi? Estou chegando por quê? Briga, 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 briga. Gente, olha que massa esse carrinho aqui que a gente tá hoje. Ele gela o Toba, o Toba. Eu tô aqui no banco, o banco tá geladinho, tá topinha geladinho já, né? Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó, ó, esse negocinho aqui, ó, é pra gelar o Toba, ó. Tá gelando o meu Toba ali, ó, tá vendo? E esquenta o Toba. E esquenta o Toba também. Então, tipo, se você precisar ficar com fogo no cu, vai só apertar esse lado. Vai se precisar dar uma esfriadinha no Tobinha, você aperta isso daqui. Ah, e só pra constar, a gente tá na fila pro estacionamento ainda. A nossa prova é duas horas da tarde e a gente tá esperando... agora é meio-dia? Acho que até duas horas a gente já estacionou o carro. É tudo certo ainda, é tudo certo, né? E eu tive que passar pra frente porque eu tava passando muito mal lá atrás. Gente, vamos fazer um teste aqui. O Julio disse que o carro dele estaciona sozinho sem ele precisar fazer nada. A gente vai testar e vocês vão ver se vai dar certo. Se der ruim, vocês vão saber também. Aí. Estacionamento disponível. Marcha à frente é o ponto inicial. O que é marcha à frente? Ah, o ponto inicial. Solte o volante, engate marcha ré. Eita lasqueira, vamos ver se vai mexer sozinha essa porra. Que medo. É, ele é meio devagar, né? Só se você tiver com pressa ele não se sabe. Mano, que tudo, velho. Tá até se andando sozinho mesmo. Vamos ver. Ai, que medo. Ai, ai, ai. Ai, parou. Engate a marcha à frente. Deixa aquele coisa sozinho, Julio. Mano. Agora engaixa a marcha ré. Gente, eu quero um desse. Gente, eu também quero um desse, Julio. Dá um desse presente pra mim. Gente, eu vou poder parar em qualquer lugar do outro. Mano. Mano, 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 mano. Mano. Muito louco, né? Arrasou. Moça. Parabéns, carrinho. É foda. Bonitinho, ó, gente, o carro. Olha esse espacinho que ficou. Mano. Também, ó, se quiser um Ed, é um carro desse aqui, ó. Um super carro. Ford, se vocês quiserem eu faço outros vídeos, tá, com os carros. É só me mandar um carro desse que daí eu... Rafa, a previsão do tempo era de chuva. Como você tá se sentindo nessa chuva? Tô me queimando nessa chuva ácida. Meu, tá muito sol. Tá muito, muito, muito sol. Deve estar uns... Ah, vou colar aqui, ó. Deve estar uns 40 graus. Aqui eu vou colar minha tatuagem aqui. É bom que na piscina de gelo não dá nada. É verdade. O saco de lixo não leva agora. Você já pôs? A Deise vai passar. Mas depois eu não posso usar a camisa? Posso, né? Posso usar a camisa mais um pouquinho depois, né? Eu vou usar, mas depois. Pode sim. Pode, mas daí você não vai achar suas fotos lá no negócio, entendeu? Agora é hora da tatuagem. Tá todo mundo fazendo uma tatuagem. Vamos ver se o Lucas vacilando consegue colocar a tatuagem direitinho. Ah, foi. Mais ou menos. Mais ou menos. Gente, finalizamos a prova. Dá um ''OIR aí, gente.' indicado para finalizar. Estamos tudo só o pão da rabiola, mas estamos conseguidos mitos. Eu estou inteiro. Eu estou inteiro, eu queria de novo. Eu queria de novo. Você tá inteiro, Gilmar? aí eu queria de novo mas nem se tivesse feito estar em termos que a gente acabou de terminar e a gente passou muito frio na rafa muito frio a gente vem aqui pedir 30 pessoas só eu consegui fazer um desafio com o ódio só ele conseguiu ter um único dos 30 dos 30 dos 30 é aquele é um obstáculo que você tem que tipo ficar subindo sabe nos negócios assim que for ea ele conseguiu passar foi o que conseguiu passar também o resto ele precisou de ajuda eu tive que ajudar a fazer todas as outras a mas foi legal né foi só que foi muito frio é que a gente sabe com fome é porque a gente fez a bateria das duas horas da tarde só tipo agora que horas são sei lá deve ser umas seis e pouco quase sete horas aí tipo maior fria cada vez chegar mais estacionamento pegar o carro para algum lugar como ele já mostra a cama banho e eu vou ter que entrar e botar o vídeo ainda é então tá gente também um beijo mini blog pra vocês é E aí E aí E aí E aí E aí Agora vamos comer um pouquinho, um fritão, mano, a gente entrou no lugar errado, a gente entrou na churrascaria errada, não, a gente entrou na padaria, é churrasco, né, churrasco, é, obrigado, é, a gente entrou no lugar errado, a gente entrou na padaria, sei lá, a pizza aí, que era aqui, o negócio não cabia quase ninguém lá dentro, a gente querendo entrar, ai, aqui do lado, e é o lugar certo, ah, agora sim, agora entendi, só vai dar lá no outro caminho, olha lá o povo, tava perdido também, aqui é, aqui sim, aqui cabe a gente, claro, Gabi. Transcrição e Legendas Pedro Negri